Jesus Cristo ainda é o mesmo Ontem, hoje, eternamente Quando a previsão do homem falha O Senhor se faz presente Derrotando as hostes do inimigo Transformando a noite em plena luz Aconteça o que acontecer Eu vou permanecer levando a minha cruz Deus é mesmo assim O homem diz que não, Ele diz que sim Quando Ele opera, tudo se refaz E a tempestade logo se desfaz Deus é mesmo assim Faz o que o homem não pode fazer Quando muitos dizem não há solução Deus estende a mão com grande poder Parecia tudo estar perdido Quando Gideão foi à batalha Para muitos era impossível Porém nosso Deus não falha Gideão com seus trezentos homens Sob a direção do general Cumpriu tudo o que Deus ordenou E no final da luta sai o vencedor Deus é mesmo assim Deus é mesmo assim O homem diz que não, Ele diz que sim Quando não há jeito, Ele tudo faz E a tempestade logo se desfaz Deus é mesmo assim Faz o que o homem não pode fazer Quando muitos dizem não há solução Deus estende a mão com grande poder Deus é mesmo assim O homem diz que não, Ele diz que sim Quando não há jeito, Ele tudo faz E a tempestade logo se desfaz Deus é mesmo assim Faz o que o homem não pode fazer Quando todos dizem não há solução Deus estende a mão com grande poder